Esse momento aqui foi muito importante, Davi, Bin, Lucas e Yasmin reunidos assistindo o VAR sobre a fofoca dos camarotes. Aí o Davi, tá aí a prova de que não falei que camarote não merecia ganhar o BBB, a prova foi ao vivo. Aí Yasmin, e olha que ele não falou mesmo, hein, Bin, porque foi o Bin que fez a fofoca. Aí o Bin, foi entendido errado, gente. Aí Yasmin, inclusive, quando me mostraram eu falei, eu concordo com ele, porque aí, de fora, torceria. Aí o Davi, mas essa percepção só tiraram lá de fora, porque dentro da casa, todos os camarotes sentaram contra a minha na cadeira, ao meu redor, me massacrando. E o Bin falando, você falou e eu não me recordo, rapaz. E é verdade, né? A gente lembra dessa treta, né, Bárbara? E foi uma treta assim, olha lá, ele ri. Fala, Shwen. É porque aí não tem como, né? A Yasmin, de fato, ela não tem como saber e eu acho que os outros camarotes também não tem. Eu acho que a partir do momento que tem uma pessoa falando uma coisa e vem duas, e essa pessoa que tá falando fala que não se lembra, e as outras duas afirmam que foi dito, óbvio que as pessoas vão acreditar nas duas pessoas que afirmam que foi dito. Se o Davi falasse, não, eu não falei, eu falei isso e isso, aí beleza, poderia ficar a questão da dúvida. Agora, como ele fala que ele não se lembra, aí fica ali aberto o questionamento para as pessoas acreditarem em quem falou que ouviu de fato. Então, por isso que eu acho que a Yasmin não tem, e os outros camarotes não tem o que fazer, né? É agora! Eu acho que a culpa é completamente do Buda e do Bim. Aí tá a prova, eu não falei isso, prova ao vivo, disse o Davi rindo, Bárbara. O que eu mais gostei foi da postura do Bim Laden, porque depois que mostrou ali o vídeo, o Bim falou, assumiu o erro de ter interpretado errado e de ter levado essa informação, o Buda também falou, e eles até no papo chegaram a essa conclusão, que realmente duas pessoas falando uma coisa, o outro dizendo que não lembra, é claro que todo mundo vai acabar indo por esse caminho. E até o Davi deu risada, porque realmente ele não lembrava, né? E até falaram que lá dentro da casa, no confinamento, você esquece as coisas, você fica com medo de dizer falei, não falei, e realmente ter dito, né? Porque você esquece. Então, acho que virou um papo bacana ali. Em alguns momentos, o Davi deu uma alfinetada, né? Falando, é, mas apesar disso, ficaram me perseguindo, ficaram insistindo. E aí o Edgama falou, e aí o Davi tá no sincerão, ele acha que tá no sincerão. Aí o Buda, o Buda até falou, é porque ele saiu ontem, ele ainda tá no clima do jogo. Então, foi um momento legal. É, exato. Ó, inclusive, é, cara, é isso, né? É de assistir e de perceber ali, né? E a própria Yasmin vira e fala, ali foi jogo, pra mim, da porta pra fora é outra coisa. E o Davi, sim. Por isso que a gente tem que ter certeza do que a gente fala e do que a gente vê, disse ali o Davi, já dando aquela, aquela bela daquela alfinetada, né? E aí, em outro momento, a Yasmin disse que nunca falou teu cu como na briga com o Davi. Aí o Bim, virou funk, você viu, né? Aí a Yasmin, virou... Caraca, a Yasmin tá numa caverna até agora, né? Aí o Davi, você não tinha argumento pra utilizar naquela treta. Aí a Yasmin, ah, Davi, eu tinha, mas não tava com o saco pra poder brigar ali, né? Aí o Lucas, calma, calabrejo. Davi saiu ontem, ainda tá no modo turbo. E aí todos começaram a rir ali, né? E aí, nesse momento, o Bim fala, lá, você fala um A e vira um bagulho gigante, que é uma parada pequena. E aí a Yasmin vira e diz, tá tudo a flor da pele, você interpreta da sua forma. Aí o Davi se defende, mas o bom de tudo é que o Brasil vê, né? Tudo, cara. E Deus também. Graças a Deus, o Brasil tava vendo que eu não... E eu não saí da casa por esse motivo. Muita galera queria me ver no paredão, principalmente os camarotes. Aí o Ed Gama vira e fala, Davi tá no sincerão. Aí o Davi, e eu tô mentindo? Yasmin concorda com o Davi e fala, não, é verdade. E é verdade, diz ela ali, né? Davi também diz que está tudo bem em relação à fofoca dos camarotes com o Bin Laden. E falou, tá de boa, o jogo acabou, aqui é só pra gente resenhar mesmo. O calabrejo diz que também tem sua parcela de culpa, pois o assunto já estava rolando e ficou um mal entendido ali, certo? Davi se diverte, eles comentam também sobre a vida amorosa do Buda. E o Ed Gama pergunta, e você Budinha, como tá o coração? Aí o Buda, rapaz, o coração tá resolvendo problemas, né? Aí o Davi, do amor? Do amor? O Davi tava bem resenha, tá gente? Ele tava tirando sarro de tudo. E aí o Buda ri e fala, olha só, aí o Davi, o homem virou assunto, o homem virou assunto. E aí o Buda fala, o coração tá resolvendo uns problemas ali, né? Gente, eu já falei pra vocês que o calabrejo e a moça lá vão se resolver em dois tempos, né? Aí o Bin fala, mas você vai querer ficar solteiro? Aí o Buda muda de assunto. E o Davi, mas ele tá conversando, rapaz, ele tá resolvendo, vai dar tudo certo. E o Buda, pro bem ou pro mal, vai dar certo. Aí o Davi briga, se ama, dois gatinhos, diz ele ali, né? E aí o Davi também diz que está tudo bem em relação à fofoca dos camarotes com o Bin. Esse aqui eu já tinha lido, né? Esse aqui eu já tinha passado. Eu acho que o Buda não quer não, tá? Você acha que o Buda não quer mais? Eu também acho. Você acha que o Buda não quer o calabreso? Não quer a calabresa? Calabresa ele quer. Ele não quer a calabresa, isso. Eu acho que ele entendeu esse término como um livramento. Quando ele viu a maneira como ela reagiu fora. Peraí, Bárbara, peraí, 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 peraí. Você que tá aqui assistindo esse vídeo, muito obrigado. Um beijo grande pra você. É nóis.